Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu vou fugir dos meus Eu vou fugir de mim 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 Pra tua vida hoje A sua vida que hoje não foi bom Eu vou fugir de mim O mesmo marido do rádio Eu não acho mal Eu não acho mal Assim que posso confiar Em Deus eu posso mesmo alcançar Desde o pé do mundo, o céu e o canal Eu sei que nada vai desviar Eu vou dar o outro pé na posição Eu vou dar o outro pé na posição Eu vou dar o outro pé na posição Eu sei que nada vai desviar Eu vou dar o outro pé na posição Eu sei que nada vai desviar 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 Eu olarei pro céu Eu vou dar o outro pé na posição Eu sei que nada vai desviar 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 Amém! Você pode nem ter sido esquecido, mas Jesus nessa noite, ele se levanta do corpo para a mão da sua alma. Amém! 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 Para sair, eu não para achar Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Agora assim, ó. Como foi a vergar Você foi levar de medo, Eu não tenho medo da missão Sou bravo pra bem longe, O suficiente a ter ação Mas você ainda tem que tudo tem um propósito Eu não me escondendo essa mulher aqui, ó. Um abraço aí, ei! Eu não te dá uma prova além Tô tendo ordens a suportar Grava meu certo, mas eu recebo um Pra vocês voltarem A cruz para servir de inspiração Pra quem parou de sonhar Ser minha constantidade A tua vida vai ser prestói A tua vida vai ser testemunho Vai revocava aquele que está ali A tua vida vai ser testar run Pra corações feridas em sal без dead Eu não o convenio Eu não tô acertado Mas eu não tô acertando A tua vida é em centros Eu suplendente Sei que você nem voa se vencendo Com o meu primeiro abenço do amor A dor da minha vida Eu me desculpe, eu me desculpe Vai ter que me aposentar Vai ter que ver dentro do meu peito A dor da minha vida Como foi assim Você foi levado Que tu é um lugar Chegado na minha mão Você não errava Oh, aleluia! Eu me lembro de Deus Que tudo tem O que eu vou nós Que tu é um lugar A nossa festa é uma barata Que tu é um lugar Que Deus não te faz O que eu vou nós Que tu é um lugar